E a cidade de São Caetano do Sul estendeu o programa de testagem em massa a motoristas e passageiros de ônibus. A nossa repórter Luisa Hager está em um dos locais que acontece a testagem e traz agora essas informações ao vivo pra gente. Luisa, eu conversei já com a Samara algumas vezes, ela que esteve em muitas das oportunidades em São Caetano do Sul. É uma cidade que faz muita testagem e ela continua, não é isso? Bom dia. Oi César, bom dia pra você, pra quem nos acompanha no Hoje em Dia também. Pois é, São Caetano tá dando show em relação a essas iniciativas, né? O objetivo dessa aqui é exatamente fazer um mapeamento da doença na região e tirar de circulação aquelas pessoas que estão contaminadas e possam ser transmissores. Então essas barreiras sanitárias agora foram estendidas também para os coletivos. Nós estamos já em São Caetano do Sul, no ABC Paulista e a gente vai mostrar na prática como é que tá funcionando essa ação. Então, ó, já tem aqui os agentes de saúde. Primeiramente, César, antes deles fazerem as testagens, eles fazem a medição de temperatura. Então, caso aconteça ou eles identifiquem alguma alteração, aí sim, eles convidam essa pessoa a descer do ônibus para fazer o teste rápido. Que é aquele teste de apenas 15 minutinhos, César. Serão 15 bairros participando dessa iniciativa de forma itinerante. Então serão quatro barreiras de manhã e quatro barreiras à tarde. Esses bairros não foram divulgados exatamente para evitar aglomerações. A cidade de São Caetano do Sul já testou mais de 37 mil pessoas da população, o equivalente a 23%. Agora a expectativa é ampliar para 40% até agosto. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Voltamos ao estúdio do dia.